O criminoso não tem aparência, o criminoso não tem sexo. Você vai ver as irmãs do crime. Elas agiram em um shopping de um arama, invadiram uma loja e levaram diversos eletrônicos. Aqui em Maringá também aconteceu um furto, mas em um apartamento, em um prédio de luxo. As mesmas mulheres agindo em toda a região. Júnior. A segurança do prédio de luxo de Maringá, onde o furto aconteceu, já foi reforçada, enquanto a polícia tenta encontrar a autora do crime. Na semana passada, uma suspeita teria invadido o apartamento de uma idosa, pegou vários objetos e inúmeras joias. As imagens das câmeras de segurança, que mostram a suposta criminosa, estão ajudando nas investigações. A pessoa que vem de fora e aproveita para entrar em prédio, para praticar furto, às vezes já tem alguma informação. Dissimulada e sorrateira, a suspeita precisou de poucos minutos para conseguir praticar o crime. Conforme apurado, o apartamento estava aberto. A mulher ainda tentou arrombar um cofre que encontrou no imóvel. Para a polícia, por conta do comportamento da suspeita, está quase certo de que ela não seja aqui de Maringá. A mulher não se preocupou em se expor às câmeras de segurança. Agiu naturalmente, até com certa frieza, mesmo sabendo que estava sendo filmado. Características de uma especialista nessa prática criminosa. A polícia investiga para saber de quem ela teria recebido ajuda e se a mulher teve informações privilegiadas sobre a vítima e o apartamento dela. Estamos diligenciando aí, com cruzamento de informações de suspeitos que agiram em outra cidade. Estamos também com diligências do Instituto de Identificação, perícia. Vamos tentar reconhecimento facial para ver se descobrimos quem é e colocar na cadeia. No mesmo dia, um crime semelhante foi registrado em um shopping de Humuarama. Duas mulheres invadiram uma loja de eletrônicos de onde furtaram notebooks, videogames e celulares. A polícia de Humuarama identificou as duas como integrantes do grupo criminoso Irmãs do Crime, procuradas em todo o Brasil. Seriam três irmãs, moradoras de São Paulo, especializadas em furto de produtos de alto valor que percorrem o país. A Justiça do Mato Grosso do Sul, inclusive, expediu mandados de prisões contra as três, após elas terem furtado óculos e relógios de grifes em um shopping em Campo Grande. O prejuízo lá foi de aproximadamente 200 mil reais. Na ação de Maringá, a polícia aponta que a suspeita ainda teve o apoio de um homem, que ficou do lado de fora do prédio. Aparentemente, ali agiu com o apoio de mais duas pessoas ali, estamos checando. Aí, se você tiver informações, coloque novamente as imagens em tela cheia, Marcão, porque elas estão percorrendo várias cidades da região e você pode muito bem identificá-las. Nada mais, se eu sei onde elas estão, como é que eu faço? Ligue no 190, você pode informar ao atendente do 190, olha, acabei de assistir na Record TV, na RIC TV Record, de que essas mulheres que foram mostradas no Cidade Alerta, elas estão em tal lugar. Ah, mas eu tenho medo, Nader. Então, faz o seguinte, manda no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram. A nossa querida Raiane vai colocar ali embaixo, na tarde, o nosso Instagram, arroba RIC TV Maringá, arroba JP News Maringá e o meu Instagram pessoal, onde você fala diretamente comigo, arroba Nader Calil ali embaixo, tudo junto, Nader, N-A-D-E-R, e Calil, K-H-A-L-I-L, é só você mandar a sua mensagem, ou se você preferir, você pode mandar também no nosso WhatsApp, 99127-7096, 99127-7096. Esse é o WhatsApp da RIC TV, para você falar comigo, com o Salsicha, você fala diretamente com a nossa produção, denuncia, manda fotos, vídeos, é o nosso repórter aí na sua comunidade, na sua rua, tá bom?